O que você pode fazer se você encontrar uma planta que indica diamantes? A famosa planta dos diamantes. Pois é, na verdade existe uma planta que sim, que ela pode indicar os diamantes, os tão sonhados diamantes. Pois é, se você não sabia dessa novidade, agora você vai ficar sabendo. Nós já falamos disso antes, mas nós vamos falar de novo por conta de uma pergunta muito interessante de um dos nossos inscritos, que quis saber o seguinte, o que eu faço se eu encontrar uma planta dessas? O que eu faço, no caso, se eu identificar que vi uma planta que indica diamantes? Pois bem, eu sou o Jair Monteiro e esse é o canal Pedras e Achados, e aqui a gente fala sobre um monte de coisas interessantes sobre o mundo das pedras preciosas, e hoje não vai ser diferente. A gente vai passar uma dica interessante, real e comprovada sobre a planta que indica o diamante. Então presta atenção, eu vou falar novamente quais são essas plantas, e sim, e o que você deve fazer caso encontre uma planta dessas. Elas nascem, gostam de nascer no solo, que tem o famoso kimberlito. Tá, mas o que é esse kimberlito? O kimberlito é a rocha, digamos que a rocha matriz do diamante. Ela não é bem uma rocha matriz, mas eu não vou explicar agora nesse vídeo o que é exatamente o kimberlito. Vai ficar para um outro vídeo esse assunto. Como é que se forma essa rocha? Mas a grande questão aqui, o que importa saber, é que essas plantas gostam de crescer nesse mesmo solo que tem o famoso kimberlito. O kimberlito não é uma pedrinha que você acha no chão, tá gente? O kimberlito é uma rocha que pode se estender, uma rocha vulcânica, que pode se estender por uma área muito grande. Pode ser uma cadeia de montanhas, uma planície, um planalto enorme. Pode ser formado ali, a toda redondeza, de kimberlito. Kimberlito é uma rocha, então portanto ela não é um mineral único, tem vários minerais presentes no kimberlito. E ali também um desses minerais possíveis é o diamante, tá? Então justamente essas plantas, essas três plantas gostam de crescer nesse solo, porque, talvez por uma boa coincidência, elas gostam dos mesmos minerais que surgem nessa rocha de kimberlito. Elas se alimentam, digamos assim, para nutrir a planta desses minerais. Então é o seguinte, onde tem essa planta, muito provavelmente tem kimberlito, sim. E onde tem kimberlito, muito provavelmente tem diamante. Se você não sabe, muitas empresas não procuram diretamente o diamante, as mineradoras. Elas procuram os indícios dos diamantes, satélites de diamantes. Então quando você identifica uma planta dessas, significa que naquela região pode ter o kimberlito. E se tem o kimberlito, pode ter diamante. Não significa que aonde tem kimberlito, tem diamante. Ok? Então é que fique bem claro isso. Nem todo kimberlito tem diamante, mas a gente precisa investigar primeiro. Mas primeiro caso, você vai saber se tem a planta ali. Então agora a gente vai saber quais são essas plantas que tem no Brasil. Eu vou falar o nome delas. É científico e popular, porque pode ter outros nomes, tá? Capim dos diamantes, é brilhante. Capim brilhante, capim diamante. Tiririca dos diamantes, é um desses nomes comuns. É uma planta pequena, que é 70 centímetros, 1 metro, mais ou menos de altura. Ela forma pequenas toiceiras. Ela é endêmica, ou seja, ela cresce no campo rupestres do Cerrado, do estado de Minas Gerais, e tem ocorrências registradas até agora na região de Diamantina e na Serra do Cipó. Então toda essa região de Diamantina é onde essas plantas crescem. E justamente onde tem um grande afloramento de Quasito e outras rochas de origem primária, que também fazem parte de uma formação potencial para diamante, interessante para diamante. Então essas plantas crescem nessas regiões ali de Diamantina. Uma planta que só tem ali, só foi identificada nessas regiões. Não é a região inteira que tem, mas tem locais que tem essa planta por lá. Então essa é uma das plantas, esse capim do diamante, capim brilhante, é uma dessas plantas que você vai encontrar nessa região. Então olha bem essa planta, veja se você já viu algo parecido com essa. Uma outra planta é conhecida como agarrapé, mel de arara, pau de papagaio. Essa é uma outra planta um pouco maior. Ela é um arbusto, uma pequena árvore, na verdade, de até 4 metros de altura. Ele é meio tortuoso, uma planta mais assim, característica de Cerrado. As raízes são bem aparentes na planta, ficam para fora. Tem folhas mais simples e meio arredondadas também. E ela é nativa do Brasil e ela é endêmica do Cerrado. Então é uma planta do Cerrado também de vegetação de campos rupestres, Cerrados, florestas e tem uma dispersão um pouco maior. E ela gosta de regiões um pouco mais altas. Então você não vai achar em regiões muito litorâneas, muito perto da praia. Não vai achar esse tipo de planta. Já tem 212 registros dessa planta já coletada no Brasil. E muitos desses registros relacionados à presença do diamante. Tem um artigo científico que vai falar isso também. Eu não vou dar mais detalhes da planta, que vai ficar no vídeo que a gente deu detalhes só falando dessa planta, todas as características dela. Então a outra planta é flor de papagaio, planta dos diamantes, parreira da pedra, rabo de arara. São alguns dos nomes dessa planta que botam esses caixinhos bem mais compridinhos. Então é uma árvore também, é uma espécie de um arbusto também. Então ela tem raízes avermelhadas ao longo do caule. Suas flores e ramos têm esses caixinhos que fazem, usa esse nome de rabo de arara. Então ela ocorre na região central do Brasil e também na Bolívia. Então maior frequência na região também amazônica, além da caatinga e também no cerrado. Em vegetações mais baixas também. E essa também ocorre em alguns casos mais próximos de rios e próximos também do mar. Então ela ocorre muito, uma distribuição bem maior no Brasil do que as outras plantas. Então ela é um indicador mais amplo do que as outras para um potencial caso de diamante. Então porque essa planta aqui, das três, é a que ocorre mais. Você vai ver mais dessa daqui. Então essa aqui tem que analisar mais indícios. Principalmente se tem outra das outras plantas junto ou se tem outros indícios, que é o que você vai fazer agora. Então pronto. Essas aqui são as três plantas. Se você reparou, volta o vídeo e dá uma olhada de novo em cada uma delas. Vale a pena olhar para aprender a identificar essa planta para ter certeza que é realmente essa que você viu, realmente essa planta aqui, tá bem? Então tá bom, agora você identificou a planta dos diamantes. O que você vai fazer? Achei uma delas, ou as três, ou duas dessas três. Não importa. Você achou uma quantidade considerável. Não é uma só plantada em um vasinho, não, isolada. Você achou lá uma quantidade considerável dessa planta em algum local. Identificou que é realmente uma dessas três. O que você vai fazer? Achou uma dessas três plantas dos diamantes. O que você faz? Você vai justamente fazer uma coisa chamada prospecção, que é uma coisa que os garimpeiros conhecem bem e que fazem muito na procura dos minerais. Prospecção é basicamente, no meio dos minerais, uma análise de tudo que você vai encontrar ali no solo. Então você vai pegar uma bateia, uma peneira, alguma coisa. Se você não sabe o que é bateia, é aquele objeto que parece uma peneira que os garimpeiros usam, mas não é uma peneira. A pessoa vai procurar ouro e diamante com aquele objeto, chacoalhando nos rios, para procurar os minerais mais pesados ali, porque ele fica no centro. Você pode improvisar até com uma tampinha de alguma coisa, que se assemelhe com uma bateia. Mas isso tem umas pequenininhas e baratinhas até para vender na internet. Você pode procurar isso. O que você vai fazer com isso? Você vai procurar perto dessa região que você achou, essa planta dos diamantes, você vai procurar um curso de água, onde correu água ou um rio. Se não tiver rio, você vai procurar um lugar que corre água da chuva, que deixa cascalhos, procurar uma região de cascalhos. Se não tiver, você vai procurar um vale, ou encosta, ou lugar que tenha pedriscos, pedrinhas pequenas. Você não vai procurar pegar uma ferramenta para quebrar pedras, não. Você vai procurar pedrinhas pequenas que já estejam no local, principalmente onde corre água, tá bem? Daí você vai recolher todo tipo de cascalho. Você pode, por exemplo, colocar num balde. Se você estiver longe de casa, colocar em alguns baldes, levar para casa e analisar em casa. O que você vai fazer? Você vai analisar que minerais estão saindo ali. Quais são os minerais. Analisar tudo. Não é para escolher pedrinha bonita. Nesse primeiro momento, você vai analisar todo o mineral que está saindo ali. Por que vai fazer isso? Porque justamente você pode estar em uma região que tenha quimberlito. Como é que a gente vai identificar se a região é boa para diamante? Analisando justamente agora os satélites dos diamantes que devem estar presentes ali. Então a ideia não seria recolher essas pedriscos em nenhum lugar só. Procura um ponto que tenha essas pedrinhas e vai recolhendo. Um ponto aqui, anda mais uns 20 metros, pega mais um pouco, anda mais uns 30 metros e vai recolhendo em vários pontos esses materiais e separando para você analisar com um nome, um rótulo, para você saber de onde foi que você pegou. E aí você vai fazer uma análise. Claro que eu estou ensinando aqui algo um pouco mais avançado, como os geólogos realmente fazem essa análise, mas você pode fazer uma análise amadora e ter um bom resultado com isso. Você vai analisar as pedrinhas que estão vindo nessa sua prospecção. Nessas pedrinhas, você vai notar algumas coisas logo de cara, que é a presença da mica de magnésio, que são essas pedrinhas coloridas douradas. Coloridas não, são pedrinhas reflexivas, que são mica de magnésio ou conhecidas como flogopita. Você deve identificar também pedras escuras e pesadas. Não importa agora classificar, mas foi pedra escura, de cor escura, e você sentiu que é bem pesado, mesmo que sejam bem pequenininhas, se formando. Se você souber fazer o movimento da batalha, elas vão para o centro. São pedras, qualquer tipo de pedra bem pesada, mais do que o normal. E também identificar granadas, que são essas pedrinhas avermelhadas. Às vezes, elas podem ser marrons ou um formato de bolinhas. Essas são as granadas, que são pedras que podem ocorrer nessas regiões que crescem essas plantas. Analisa se tem essas pedras. Se não tem essas pedras, analisa quais são os outros tipos de pedra que você está identificando, que surgiram. Se tem quartzo, se tem turmalina, se tem turmalina negra, se tem quais são as pedras que estão aparecendo, das quais que você pode identificar. Porque assim a gente vai fazer agora, aprender a identificar quais são os satélites dos diamantes. As pedras que indicam mais fortemente a presença de um diamante na região. Então, esse é o segundo passo. Não é eu achei a planta, achei diamante, vou ficar rico, vou cavar a raiz da planta e vou achar um monte de diamante ali. Não é isso que significa. É uma análise técnica, como eu falei. Existe estudo científico para isso, tá bem? Para não ficar longo, eu não vou falar aqui, não vou detalhar quais são os satélites dos diamantes. A gente já tem um vídeo específico falando somente sobre os satélites dos diamantes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Para você que está assistindo no celular ou na TV, você clica aqui do lado. No celular, você clica aqui do lado do vídeo, bem no cantinho, vai ter uma setinha que você clica e vai aparecer um monte de links aqui embaixo, que é a descrição do vídeo. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link desse vídeo que fala dos satélites dos diamantes. É um assunto interessante. É legal aprender sobre satélites de diamante. Então, a gente vai falar mais detalhadamente nesse vídeo. E vou deixar também o vídeo que a gente fala mais detalhadamente das plantas. Dessas e de algumas outras também que existem pelo mundo afora. Tá bem? Então, eu espero que tenha respondido essa pergunta, mas você agora aproveita para fazer a sua pergunta, a sua dúvida e o seu questionamento sobre esse assunto. O que mais você gostaria de saber sobre esse assunto ou sobre qualquer algum outro relacionado à identificação de diamantes ou outras pedras preciosas que a gente possa responder em forma de vídeo para você? Agora é só vai te deixar o seu comentário, a sua participação aí embaixo, então interagem com a gente. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de aprender um pouco mais no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau!